Stephanie, novamente aqui, bem-vinda. Boa noite a todos, sempre super educada, boa noite. Qual a capacidade que o Aerorapis tem de financiar suas operações sem a necessidade de empréstimo bancário? Taxa de juros alta e a pouca vontade atual dos bancos em financiar o varejo, pode pesar? Então, vamos lá. Duas questões aí. Primeiro, operações em geral trabalham com algum nível de endividamento, porque a gente tem um nível de alavancagem ótimo ali que ajuda. Porque endividamento é um negócio que custa, mas é trabalhar com capital de terceiros. Então, eu consigo ampliar minha operação sem ter que, de fato, alocar o meu capital para aquela ampliação, que às vezes é curto, certo? Eu não conseguiria, por exemplo, sem financiamento, construir a Puma 2, o projeto Puma 2 com aquela BIM, certo? Duas máquinas enormes, que exigem bilhões de dólares. Se eu fosse fazer aquilo ali com fluxo de caixa, pura e simplesmente, eu ia levar 10, 15 anos para fazer a primeira máquina. E ainda assim, quando chegasse lá, ia estar toda... Ai, como é que chama? Fugiu aqui a palavra. Não ia mais estar adequada ao tempo, certo? A palavra está na ponta ali. De qualquer forma, trabalhar com delta de capital de terceiros é positivo. Hoje em dia, a gente está com delta mais alavancado, então ela já tem um pedaço ali de empréstimo bancário um pouco acima versus o EBIT do que eu estaria com mais confortável. Obsoleto, não é ultrapassado, Paulão. O Paulão falou ultrapassado, mas me lembrou da palavra. Obrigado, Paulão. Obsoleto. Obsolescência da coisa. Obrigado, Paulão. De qualquer forma, então delta de alavancagem é normal. A gente tem um pouco ali excessivo, de modo que está um pouquinho incômodo versus o EBIT. A operação continua melhorando, isso vai continuar trazendo ela para cada vez mais uma operação com melhor relação EBIT versus endividamento líquido, certo? Que foi o que a gente viu, por exemplo, a gente vê nessa análise da Multiplan que eu fiz agora, que a gente viu esse efeito acontecendo na Iguatemi também, durante aquele período. Você tem um estouro no começo pela redução da EBIT, aí você começa a ter um aumento da alavancagem para durar aquele momento, e aí a redução da EBIT começa a casar, e aí você começa a ter uma alavancagem mais casada com a realidade. Então, assim, ela tem capacidade de financiar as operações sem endividamento. Não acho que é o mais inteligente, não acho que é o foco aqui, não acho que é a direção que ela vai seguir. Porque um delta de alavancagem é positivo. Então, esse é o ponto um. O ponto dois, eu acho que a pouca vontade atual dos bancos de financiar varejo, não acho que é bem por aí. Até porque operações como Guararapes, Via, elas têm a própria instituição financeira dentro delas, no caso da Guararapes e o Banco Midway, que agora era uma financeira quando a gente começou a investir no ativo, agora é um banco digital, de modo que ela mesmo faz o financiamento de grande parte dos clientes finais dela. Eles não têm dificuldade de conseguir tomada de capital, empréstimo com o banco, a operação da Guararapes. Então, isso não é um problema. E para financiar a própria operação, e por isso que eu falei 350 milhões de vezes, que é importante, positivo, como o Carrefour faz, como o Via faz, como o Guararapes faz, ter uma operação financeira dentro da operação para se autofinanciar, porque você conhece o seu cliente muito melhor, você tem condições de ser muito mais competitivos do que banco e por aí vai, esse momento deixa a gente muito mais tranquilo. Se você acompanhar a avaliação que eu faço no canal do terceiro trimestre, você vê, e o quarto trimestre vai ser quando? Não é essa semana ainda? Não, é essa semana que vem. Se você olhar no canal, o acompanhamento que eu faço da subida de inadimplência com empréstimo pessoal e agora o retorno a níveis bem positivos e o nível de inadimplência do cartão sempre muito controlado na Guararapes, você vê que o quê? Ela não tem dificuldade de financiar a própria operação quando eu falo cliente final, pessoa física comprando lá dentro, certo? E eu não vejo qualquer dificuldade de uma operação daquela dali se financiar com grandes bancos, com essa parte, se fosse o caso debênture, eu não vejo nenhum problema. Então espero ter respondido a pergunta, não acho que é propriamente problemático. Claramente, nesses momentos, quanto mais alta a taxa de juros, mais pressionado a gente fica, mas não acho que é algo que afete a sobrevivência da operação, o que acabe dificultando a perenidade da operação. Então não vejo que é um problemaático. Acho que vale a pena, Stephanie, dar uma olhada na última análise porque eu entro nesses fatores, porque são fatores que eu levo bem a sério aqui no canal. E você consegue, inclusive, ver o acompanhamento desde a subida da inadimplência, se não me engano, a 26,5% do empréstimo pessoal e agora o retorno vertiginoso para níveis como foi comentado durante todo aquele processo de acompanhamento com a empresa no canal. Espero ter sido claro.